Olá caro estudante, sejam todos bem-vindos. Vamos gravar aqui mais um videozinho para mostrarmos a resolução de alguns exercícios, conversar um pouco sobre a disciplina. Nós vamos aproveitar algumas questões levantadas no atendimento que a gente faz periodicamente durante o período letivo sobre a disciplina. Então ontem a gente teve duas questões que eu achei bem interessantes, eu vou tentar abordá-las nesse momento. São questões da sessão 2.2, tudo bem que nesse período a gente está indo até a sessão 2.5, mas são exercícios bem interessantes e acredito que seja interessante conversar sobre eles. Eu lembro que a gente está utilizando o livro de cálculo, volume 1, do James Stewart, 8ª edição, está disponível na biblioteca, etc. Então o primeiro exercício que eu gostaria de tratar é esse exercício número 21 aqui. O enunciado ali, ele fala o seguinte, pede para que você faça uma conjectura sobre o valor do limite, limite dado no exercício, analisando os valores da função, da função dada no limite, analisando o valor dessa função de acordo com os valores dados ali no exercício, tá? Pede inclusive para você considerar uma precisão de seis casas decimais, etc. Então nós vamos pegar, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar esses valores aqui, os valores de t, é o exercício número 21 que eu estou tratando, tá? Nós vamos pegar os valores de t e vamos calcular essa função para cada um desses valores. aí nós vamos verificar, vamos olhar se o valor da função, se tem alguma tendência. E se tiver tendência, nós vamos tentar fazer aí a conjectura do valor do limite, tá bom? Então essa que vai ser a ideia. Para isso, vamos utilizar aqui uma planilha, né? O Excel mesmo aqui, tá? E aqui eu vou colocar a formulazinha lá, eu vou dizer que o limite lá, né? Como que é o limite? O limite é e elevado a 5t menos 1 dividido por t. Então eu vou tentar escrever isso aqui, ó. E elevado, o e aqui é o expoente, né? Então expoente, expoente, aí eu vou colocar 5, é 5t, né? Mas aí eu preciso colocar os valores, né? Então eu vou colocar o que tiver dentro da coluna A, tá? Na célula da coluna. Então eu vou colocar aqui 5 vezes A1, né? Menos, menos 1, né? Menos 1, que é o que estava no numerador. E aí eu vou abrir aqui o parênteses para fazer aquela divisão. E a divisão é dividir tudo isso dividido por t. Então no caso aqui nós vamos dividir todo mundo por A1, tá certo? Note que ali apareceu um problema aqui, mas é porque não tem nenhum valor aqui na célula A1, tá bom? Na célula A2 eu vou começar a colocar aqueles valores, mas se você perceber bem os valores apresentados, ó, 0,5, com sinal de positivo, sinal negativo, né? Mas 0,5, 0,1, 0,1, 0,1... Então você está se aproximando de 0, entendeu? Você está se aproximando de 0, pela direita e pela esquerda. Então aqui primeiro eu vou me aproximar de 0 pela esquerda. Então eu vou colocar 0,5, depois eu vou colocar menos 0,1 e depois aqueles outros valores lá sugeridos, né? 0, é menos, né? Tem que lembrar do sinal de menos. Menos 0,001 menos 0,0001. Então aqui eu estou me aproximando de 0 pela esquerda. Agora eu vou calcular a função. Para calcular a função aqui basta a gente repetir aquela fórmula, mas, né, calculando sempre no valor que tiver aqui na coluna A, tá certo? Você consegue perceber que há uma tendência aí, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a visão aqui nossa, né? Então, você consegue perceber que há uma tendência, ó, Quando eu estou lá no menos 0,5, o valor da função aplicada em menos 0,5 é 1,8. Tem essas coisas aqui depois da vírgula, mas 1,8. Depois 3,9, 4,8, depois 4,98, depois 4,998. Será que se eu colocar mais um valor aqui, ó, menos 0, agora eu vou colocar 4 zeros antes do 1. E aí eu vou pedir para calcular de novo, ó, vou pedir para calcular de novo. Olha lá. Para onde você acha que esse limite está indo? Baseado nesse que nós fizemos na tabela. Baseado no que nós fizemos na tabela, o limite está indo para 5. Tá certo? Então, ó, baseado nisso aqui, baseado naquilo que fizemos, O limite, o limite da função, e elevado a 5t menos 1, dividido por t. Quando o t tende a 0 pela esquerda, é 5. Baseado no que fizemos. Agora, vamos tentar calcular o outro limite lateral. Quando o t tende a 0 pela direita. Aí eu vou fazer algo similar, né? Eu vou pegar esses valores aqui, ó, e vou colocar, vou colocar aqui na parte de baixo. Começando primeiro pelo 0, eu vou colocar 4 zeros e 1. E depois eu vou ir diminuindo a quantidade de zeros depois da vírgula. Tá certo? 3, 2, 0,01, Depois 0,1 E depois 0,5 Agora eu vou tentar calcular os valores, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou copiar a fórmula que a gente colocou aqui, pra ela assumir os valores aqui da coluna A. Esse erro aqui é porque não tem nada aqui nessa linha 8, a gente não tinha colocado nada. Mas você percebe que quando a gente tenta se aproximar do zero pela direita, seria nesse sentido aqui, né? Vindo de baixo pra cima. O valor da função, ele se aproxima de quanto? Ó, é visível aqui, ó, 5,01, 5,001, 5,0001. Então tá indo pra 5. Então, de acordo com isso aqui, de acordo com aquilo ali, O limite, o limite, o limite, quando t tende a zero pela direita da função elevado a 5t menos 1 dividido por t, também é igual a 5. Bom, mas aí agora você tem um resultado lá naquela seção, se eu não estou enganado, na seção 2.2, que diz o seguinte, Se os limites laterais existem e são iguais, então o limite da função existe e é igual ao que você encontrou nos limites laterais. Então, qual é o limite dessa função? Quando t tende a zero é igual a 5, porque os limites laterais, quando t tende a zero pela esquerda, quando t tende a zero pela direita, também são iguais a 5, né? Porque às vezes existem e são iguais. Note que nós conseguimos concluir que o limite é igual a 5, utilizando o recurso da tabela. Então, o que nós fizemos foi uma conjectura. Bom? Muito bem. Então, esse é o exercício 21. Teve um outro exercício que foi muito interessante o questionamento, que é o exercício número 40. Exercício número 40. Eu vou resolvê-lo rapidamente aqui, mas eu lembro que ele já foi. Ou exercícios parecidos com ele, foram resolvidos naqueles nossos vídeos lá de resolução de exercícios, que nós deixamos indicado lá no campo virtual, tá bom? Então, dê uma olhada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos copiar o exercício aqui para uma folha. Aí tem que ver se a gente consegue lembrar como é que é o exercício, né? Mas a ideia é que você calcule o limite quando o x tende a zero? Não, a 1, né? Deixa eu ver. Nossa, 2 pela esquerda. Não tem nada a ver com o que eu estava pensando. Mas aqui, é 2 pela esquerda. Então, limite, quando x tende a 2 pela esquerda da função x² menos 2x, dividido por x² menos 4x mais 4. Acho que é mais 4x menos 4, não? Não, menos 4x mais 4. Isso mesmo. Então, ó, esse limite, note, note que você não pode, você não pode fazer o cálculo desse limite utilizando propriedades. Por quê? Porque aqui no denominador, o limite do denominador é zero. Então, não pode, né? Então, observação. O limite, quando x tende a 2 pela esquerda da função x² menos 4x mais 4 é igual a zero. Então, não posso usar propriedade. Porém, observação 1, observação 2, se você pode escrever o seguinte, você pode escrever que o x² menos 2x é igual a x que multiplica x menos 2. E você pode escrever que o x² menos 4x mais 4 é igual a x menos 2 ao quadrado. Aqui, se você tiver dúvida, pode aplicar a báscara, não tem problema, você vai chegar na mesma decomposição aqui, tá bom? Aí, você passa um outro passo, que é o seguinte, você pode pegar o limite que você está tentando calcular originalmente. x² menos 4x mais 4 e escrever limite quando x tende a 2 pela esquerda e colocar o que você encontrou ali, quando você decompôs as funções. x menos 2, x menos 2 ao quadrado, né? Então, x vezes x menos 2 é o numerador, x menos 2 é o quadrado é o denominador. Então, como o x está tendendo a 2 pela esquerda aqui, o x nunca vai ser 2, você pode simplificar, você pode simplificar. E aí, o limite que você está procurando, então, é igual ao limite quando x tende a 2 pela esquerda da função x dividido por x menos 2. Aí, aqui, tem aquela análise lá que o livro faz na seção própria, onde ele trata isso, se eu não estou enganado, na seção 2.2, que é a seguinte, o limite apenas do numerador é igual a 2. O limite apenas do denominador é igual a 0, porque quando x tende a 2, não importa se ele tende a 2 pela direita ou pela esquerda, x menos 2 tende a 0, porém, porém, aqui você precisa fazer mais uma observação, vamos fazer mais uma observação, que é a seguinte, vou colocar o eixo aqui como se fosse o eixo x, estou pensando no eixo x, aqui eu vou colocar o valor 2, que é onde a reta y igual a x menos 2 atinge o eixo x, vou colocar uma reta aqui para poder simbolizar a reta x menos 2, então vou colocar um traço aqui, aqui, essa é a reta, está vendo? Aí, o que acontece? Quando o x se aproxima do 2 pela esquerda, o x está vindo por aqui, pela esquerda, o y, o valor da função tem que acompanhar o traço da reta aqui, então o valor do y, ele vai se aproximar de 2, é, de 0, não é de 0, o x se aproxima de 2 pela esquerda, o valor do y, ele vai se aproximar de 0, mas tomando valores menores do que 0, então ele se aproxima de 0 pela esquerda, então, fazendo um abuso aí de notação, nós vamos dizer que esse limite aqui, ó, é 0, mas ele é 0 se aproximando pela esquerda, aí você consegue concluir agora, porque se o limite do numerador tende a 2 e o limite do denominador tende a 0, mas pela esquerda, pense, pense, você está pegando um número, o numerador, que está perto de 2, valor positivo, perto de 2, sinal positivo, e você está dividindo por números que estão se aproximando de 0, então quando você pega um número que está próximo de 2, divide por números que estão ficando perto de 0, você vai ter números cada vez maiores, você vai ter a função, o valor da função, o valor absoluto da função aumentando, mas com sinal negativo, por quê? Porque o numerador é positivo, o denominador é negativo, então o limite aqui vai ser menos infinito. Podemos explorar um pouco mais esse exercício, já que ele está aqui, e podemos calcular o limite quando o x tende a 2 pela direita, e aí a informação que muda é o limite do denominador, porque agora vai ser 0, mas aí vai ser 0 pela direita, porque quando o x, se o x se aproximar do 2 por aqui, ó, o y vai se aproximar por aqui, 2 pela direita. Agora, o que que muda? O que que muda? O limite quando o x tende a 2 pela direita da função x dividido por x menos 2, o numerador continua sendo um número que está se aproximando de 2, o denominador continua sendo um número que está se aproximando de 0, quando você está pensando em tomar o limite. Mas ele se aproxima de 0 agora pela direita, Então, o quociente aí, quando você vai fazendo as sucessivas divisões, você vai ter o valor absoluto da função, quociente, aumentando, mas com sinal positivo, o que quer dizer que o limite vai para mais infinito. E aí, apenas, apenas para deixar bem claro o que nós estamos fazendo, nós vamos pegar essa função aqui, ó, e podemos colocá-la aqui para a gente poder estudar, verificar, né, verificar se aquilo que fizemos é coerente, né? Então, 2x, e aí nós vamos dividir tudo isso, não, dividir tudo isso, dividir tudo isso por x² menos 4x mais 4. Quando o x for 2, note que você tem aí, ó, a assíntota vertical da função, a assíntota vertical da função, então, ó, vamos escrever, vamos escrever aqui, ó, y igual, y não, x, 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 x igual a 2 é assíntota vertical. O gráfico da função lá mostra isso, mostra isso muito bem, tá bom? Quando você tende, quando o x tende a 2 pela esquerda, o limite tende a menos infinito, quando o x tende a 2 pela direita, o limite tende a mais infinito, tá bom? Muito bem. Então, era isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais. E aí 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 E aí